. . . . . . só o que fertig? Aí eu falei, ah, gente, eu digo, gente, não, porque eu gosto não do vídeo, né? Fiz aí, gente. Mas não phone an favorize a sua cara que você fe delina para que ela que a proibida é. E eu não respondo. Muita pessoa. E um mundo todo. A gente, então, a gente sabe que tem que fazer isso. Para nós, quando o homem é capaz de cuidar, e não tem que continuar a fazer isso. A gente sabe que isso tem que estar a força da vida. Em lhe dar uma boa coisa. Em lhe dar uma boa coisa. A gente não tem que ficar em casa sempre. Nãoopfi de estar com o que será. Então, vamos ali. Vamos lá e vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado, Adriano. Obrigado. 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 A primeira vez que te do professor é o professor Zsea E o senhor que você conhecia o senhor é o senhor Você conhece que está aqui O senhor é o professor O senhor O senhor A senhora O senhor O senhor A celebração of a Rife. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado, muchos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se sabe, se queitional em todo seu amigo, aquilo ou um duro pé pro contrário manualmente, a partir do que aquele que crosses o pregâmela, a partir do exercício de guerra. Mas a gente se chamou de roupas e gente Knight Dias Сов Grade. Você sabe que está movendo uma speeding patrons, e a gente monopoliza o pese de qualquer empresa, mas tem muita tempo. démbala um empresa seria importante, que é pessoa firme ou seja tem importância, a bicho jay jay Amém. 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 . 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 O que é o que é o que é? Amém. 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 Muito obrigado. 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 Muito obrigado.